Rômulo, ele usou a palavra qualifica o tempo todo, né? Então a gente entende que você foi muito feliz quando você construiu essa marca, não no sentido apenas do marketing, mas do conceito que o mundo vive hoje, né? O mundo realmente para se estabelecer nessa atual sociedade, a gente precisa estar qualificado, né? Perfeito. O doutor falou bem porque o provedor que não se preparar para o mercado, não tiver uma boa administração e gestão, não souber usar as tecnologias corretas, né doutor? Porque tem vários caminhos, eu infelizmente vejo alguns provedores ainda não estão preparados indo para um caminho de uma não consultoria e acabando gastando mais dinheiro e mais tempo. Errado está saindo mais caro, né? Mais caro. Então se ele se qualificar bem, se preparar na parte administrativa e fundamentalmente também na parte jurídica, que é muito importante para ele, questão dos impostos, dos alinhamentos aí com o mercado, com a concorrência, se preparar em marketing, né? Que é um ponto fundamental, tem que saber se vender para o mercado, ter uma boa equipe, bons profissionais. Ele tem chance de crescer. Eu acho que o mercado está para todo mundo. Eu vejo o mercado crescendo, né? Eu conheço de internet desde 2011 e o mercado mudou muito. A tecnologia vem evoluindo. Naquela época não tinha nem smartphone ainda, era tudo em casa. Hoje todo mundo é conectado 24 horas. Então é necessário que o provedor, ele se adeque e de fato seja cada vez mais profissional no sentido da palavra para atingir mais resultados. Eu acho que essa fórmula mágica, que ele é muito simples de adotar, for bem estruturada, todos têm sucesso. Porque o mercado está aí para isso.